Não é real não, é real, é real, 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 isso aí, Deus é mais, concordo, Deus é pico, Deus é foda pra caralho, concordo com os senhores, agora eu tenho pena daquela galinha ali ó, aquela galinha ali foi de base hein, aquela galinha ali meu parceiro Ah, ai, bom, brincadeirinhas à parte, gostaria de agradecer a Action Blazers aí, por ter patrocinado a live de hoje, a última live desse estúdio aqui, que a gente em breve vai tá desmontando né, desmontando isso daqui tudo E Cramuian, que usou a guarda né, pra quem quiser o acesso antecipado aí do Diablo Immortals, pô tá show de bola mano, é só botar a exclamação real aí na live ou vem aqui na descrição, entendeu E está escaneando um petagrama que nem esse aqui que tá no meu peito, qual a história disso daqui, eu não tinha caneta, eu não tinha maquiagem, eu não tinha nada aqui A única coisa que tinha, era um colorjet em spray ali, a gente sacrificou um pincel de maquiagem da Bruna E pintou, eu não sei se essa porra vai sair do meu peito, eu não sei de nada, eu tô sendo honesto aqui com vocês Eu tô sendo honesto, tá? Então eu inventei de fazer essa merda, vou ficar uma semana com esse petagrama aqui no peito Capaz de abrir um portal do inferno aqui no meu peito, enquanto eu estiver dormindo E tem isso também né, só tá acontecendo Porque o bagulho não sai E aí que eu faço? Hã? Hã? Tu chegou a esse ponto? Saiu pra caralho irmão, vai tomar o seu cu, eu tô cagando pra você meu parceiro Porra! Parece que nunca jogou Diablo! Caralho! Obrigado, sou animal! Legrão, final! Coração real! O que pode fazer? Sacaralho! Com o que é que foi essa? e aí o monarque tá aí o caralho será que tá pegando fogo aqui eu não quero velho e fumaça é essa mano e será que uma vela dessa pegou fogo gente elas são real elas são real elas são real elas são real achou o Jeff pentagrams poxa a gente pegou fogo o bagulho aqui ó na moral vamos chegar junto aí ó isso daí pra quem não sabe aí é uma ação da action blizzard aí do novo diabolo tá ligado então quem quiser invocar o jogo não tem essa de linkzinho não vai ter que acessar o link e escanear o pentagrama tá ligado eu liguei agora essa fumaça foi um bagulho ali atrás que pegou fogo mas eu já apaguei ó que merda hein pô na moral mané tu vai querer esculachar meu trabalho eu fiquei o dia inteiro acendendo a porra dessas velas fazendo essa decoração aqui caralho porra tu vai querer esculachar meu trabalho mesmo sério mesmo que não ficou maneiro essa parada aqui que eu fiz aqui com tanto carinho e emoção pra vocês um pentagrama desenhado no meu peito com tinta de colgete ó eba né isso aqui ó é vela de verdade ó porra morrendo risco de tocar fogo no meu estúdio é esse estúdio você vai querer esculachar mesmo um bichinho desse daqui com pentagrama no peito escanei a porra do pentagrama e cala sua boca e até os pai de santo gostou a porra do 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 jogo é grátil arrombado é ruim eu apagar essas velas aqui tá ligado e vocês não dão valor e aí 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 Essa porra aqui dá medo, não dá não Achei lá na casa O que é isso aqui? Eu tava lá na casa do mato Eu falei, eu vou levar pra fazer o job do diabo Esse negócio me dá medo, o que tá na mão dessa porra aí? Mano, eu acho que é um passarinho Que Deus, velho Então, tem umas paradas Tava lá no meio do mato essa porra Largado lá O build, o build, esse negócio é muito louco, velho O que é isso, Jardim? Tava lá no meio do mato, sério mesmo Lá no meio do mato, lá Boneco de voodoo? Porra Duro desse jeito? Pior que parece boneco de voodoo duro E aquele frango ali, cara? O frango? É Cadê o lúrdio, mano? Sim, velho Lúrdio, que tá aí? Ele saiu, mano Porra, muito bom, velho Devolve o... Pô, trouxe uma decoração rústica Uma decoração de totem Porra, é muito da hora, velho Cardoso, né? O que que é atrás ali? Cê colocou O que que eles vi do verde ali, mano? Ascension, Rodrigo, até não Alguém escorregou o praia Mano, se ele não tinha tirado a doblo Pô, galera Dispensando brincadeiras A gente espera que vocês tenham gostado do jobzinho de hoje Beleza, pô Atrocinou aí a nossa última live Activision Blizzard Jeff engoliu um demônio Só se for tua mãe Ih, mano, eu vou ter que gravar ainda Então quando vocês veem na rede social Os vídeos, pô, chega junto aí, mané Pra dar uma moral Esclamação Blizzard É, escamação Hell Já fiquei esse atrás de você, sua mãe Não gosta dessas brincadeiras, não, hein Isso daqui não tem nada a ver com o negócio de religião Só que é por causa do jogo Diablo e morto Não, Rodrigo, não tem Não vem querer meter o louco, não Não gosto dessas brincadeiras, não É um cara com um pentagrama tatuado no peito Pentagrama é equilíbrio hoje, Lud Eu tenho o 13 Perfeito Mas esse tá de cabeça pra baixo Esse tá de cabeça pra baixo Ele tá rodando, ele tá rodando Tá meio desequilibrado Pô, ele tá todo errado esse pentagrama aqui no meu peito Tá parecendo um pentagrama triste É uma raposinha, pô Não é mais um pentagrama É o negócio do Star Trek É uma raposinha lá, a orelhinha lá É, pô A Fox Quanto? O Darth Vader, o Darth Vader Mano, que cena lamentável, véi Evangelo Franco Tá aí, Evangelo Esse filtro do Jeff e essa roda de bicicleta no peito O cenário tá bonitão, o cenário, Lud Dá um valor aí, mané Sim, sim, sim Isso sim O cenário sim Exatamente Você viu as paradas que eu botei no cenário? Aqui, ó Sim, eu vi o cenário Olha a galinha ali, ó Recapitada Eu tô ligado Eu tô falando que a cena A outra cena cortada só em você É um bagulho um pouco mais diferente, entendeu? Beleza, rapaziada Amanhã pode passar aqui Mas lembre-se amanhã tem um festival RGB Dá um pulo lá Dá um pulo lá Dá um pulo lá Manda um sussurro aí que eu já te mando o código do jogo, beleza? Como faz pra participar do sorteio? Comprando, pô É... quem compra É, recebe um mineral É, mas era pra ser um pentagrama Só que tem um triângulo lá dentro Ó, é, Mané Escolar o meu pentagrama não, mano Galera, vou mandar uma hype Marotíssima As duas pontinhas do pentagrama escondeu Ó lá, subiu, tá só um triângulo Ó, é, olha o pentinho, o pentinho Ó, anuda flag Cobri, pô Bora, ele tá jogando Beleza pra ser um triângulo Vamos lá Olha休 cosmetics Vamos lá Vamos lá V Canadian R temporary